Beleza, então, ih rapaz, peraí, não coloquei abertura, tem abertura, todo vídeo tem que ter abertura, aguenta aí, aguenta aí, vamos lá. Agora sim, fala fiotes, eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, é um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso cantinho, no nosso espacinho, pra poder falar daquilo que a gente mais gosta, o mundo dos games, né, e dessa vez, é, é, todo vídeo de Assassin's Creed é especial, né, a gente vai falar de Assassin's Creed, vamos falar de Ubisoft, vamos falar de Assassin's Creed Mirage, pra falar bem a real, né, pra ser mais cirúrgico aí, porque apareceu aqui uma mensagem aqui num site, na verdade uma postagem, né, no site Comic Book, onde ele diz assim, Enfim, é, boas novas para os fãs de Assassin's Creed, cara, então deixa eu até, peraí, deixa eu traduzir pro português aqui, ó lá, ó, novo boato de Assassin's Creed Mirage tem boas notícias para os fãs, eu não... É a minha gatinha, galera, tá, tudo bem? Segura a onda aí, enfim, vamos lá, é, aparentemente, né, o... Tom Henderson, vocês conhecem o Tom Henderson, né, aquele insider que a gente já fez trocentas referências dele aqui no canal, porque quando o cara fala, realmente ele acerta, porque as fontes dele são, de fato, confiáveis, são pessoas que trabalham nos jogos, é, tem familiaridade com os games que ele traz, né, os boatos e tal, E ele comentou alguma coisa aí, recentemente, que o Comic Book resolveu postar essa... É... Galera, só um minutinho... Ó, vê se eu posso com isso, ó, ó, ó... Ubisoft teve alguns anos desafiadores, mas durante esse tempo uma coisa permaneceu estável, Assassin's Creed. Embora haja muito debate sobre a qualidade da série, né, dizendo que a série caiu bastante, como ela passou de um jogo furtivo linear para uma série, né, de RPG, de ação de mundo aberto e tal, é... Mas o que não está em debate é o sucesso comercial da franquia. Na verdade, os jogos mais recentes, né, o Valhalla e o Odyssey, eles foram os jogos mais vendidos até agora dentro da franquia. Dito isso, a próxima parcela, né, o próximo jogo da linha principal, Assassin's Creed Mirage, vai ser menor em escala de acordo com a Ubisoft. E como, né, vai ser diferente dos outros? Alguns fãs perguntam se o lance vai ter qualidade ou não, né, se num mundo aberto eles, né, eles investem muito e tal, como que vai ser nesse jogo de escopo menor? Essa é a real, né? Bem, de acordo com um novo rumor, a Ubisoft espera que o jogo vá muito bem. Então, ou, né, ela já tem em mente que tem um grande sucesso em mãos, ou ela acredita que, ah, as pessoas vão comprar de qualquer jeito porque é Assassin's Creed. Mas segundo a Ubisoft, o jogo vai muito bem, né, ele vai vender muito bem. Por enquanto, é difícil dizer o quão empolgado os fãs devem estar com essa estimativa, mas aparentemente acaba com qualquer preocupação de que o jogo não esteja numa qualidade legal como muitos jogos recentes da Ubisoft. Porque mesmo com Assassin's Creed, marcar um jogo ruim nunca é legal, né? Então, basicamente, o que eles... Ó, quanto ao boato, ele vem do Insider Game e tal, uma fonte muito confiável, beleza e tal, significa que a gente não pode tomar isso como real. Bom, aparentemente, pelo que eu tô entendendo aqui, os caras criaram uma matéria só pra dizer que a Ubisoft tá confiante no Assassin's Creed Mirage. Mas, mano, isso aí é... a gente já sabia, tá ligado? Vocês não concordam comigo que esse lance... Qualquer empresa vai confiar no seu game e achar que ele vai bem. Só que tem um porém. Não foi acionistas, não foi... Como é que fala, mano? Diretor de alguma coisa envolvida no projeto. Não foi a Ubisoft na Nata quem disse isso. Mas foi funcionários. E aí eu começo a meio que dar um crédito nisso aqui. A gente sabe que a Ubisoft tá passando por uma fase muito complicada. Eu acho que é a pior fase da Ubisoft no gerenciamento interno, no desenvolvimento de jogos, cancelamentos e adiamentos de jogos como nunca antes existiu dentro da empresa. Se existiu, nunca ninguém ficou sabendo. Porque, cara, é a primeira vez que eu vejo a Ubisoft cancelar 7, 8 jogos dentro de um ano, tá ligado? Fora os adiamentos de games que a gente não sabe quando vem. Skull & Bones foi até retirado da PSN. Inclusive, quem comprou foi reembolsado. Cara, isso é um alerta gigantesco, cara. Eu não sei. Skull & Bones não tem mais credibilidade. Infelizmente, não dá mais pra crer nesse produto. E eu não acho que eles vão conseguir vender isso a preço que eles estavam vendendo, cara. Bom, por que eu falei pra vocês de funcionário? Porque aqui, ó, no final da matéria tem, né, o link da onde o comic book pegou. E se a gente olhar, vai estar lá do Insider Gaming, certo? Que é onde o Tom Henderson publica aí as suas novidades e tal. E aqui ele fala bastante coisa, né, em relação aí ao adiamento do Skull & Bones. Comenta também sobre os problemas lá do Yves Guilhemo, que tem falado merda esses tempos atrás aí e tal. E quer ver, ó? Deixa eu ver... Ó, isso aqui é interessante. Não vem ao caso aqui, mas, ó. No e-mail, que é um e-mail que foi disparado lá, tal, que eles tiveram acesso. Foi dito que a empresa planeja lançar Skull & Bones, Assassin's Mirage, Avatar e outros projetos ainda a serem anunciados, incluindo um grande jogo, bem como o nosso primeiro AAA móvel, que a gente já sabe qual é e já vazou e todo mundo já viu jogando, né? Ainda no ano fiscal de 2024, que começa agora, dia 1º de abril e vai até dia 31 de março do ano que vem. Mas, beleza. Isso aí foi só pra vocês terem aí uma ideia. Mas aqui, ó. O que eu quero chegar... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Funcionários da Ubisoft disseram ao Insider Gaming, ao Tom Henderson e tal, que Assassin's Creed Mirage e o Avatar, eles devem ter um desempenho incrível pra Ubisoft nesse novo ano fiscal. Isso é funcionário da empresa falando e, geralmente, esses caras, não é peixe... Pode até ser, mas geralmente não é peixe grande, né? É a galera que quer falar alguma coisa sobre a empresa, procura esses insiders, falam, elogiam ou, na maioria das vezes, mete o pau de coisas que tá acontecendo lá dentro que ninguém sabe e tal. E no meio de uma conversa dessa, o cara falou, né, pro Tom Henderson aí, que Assassin's Creed Mirage e o Avatar realmente vai dar bom. E que os e-mails de reuniões de acompanhamento após os anúncios e tal, pipipipi... Tá, isso aqui não tem nada a ver. Embora ainda não confirmado, acredita-se que o grande jogo ainda a ser anunciado, seja provavelmente o Project Orlando, que é um novo título do The Crew. Mano, os caras ainda estão com o The Crew, velho. Ó, sei lá, eu vou ser bem... sei lá, mano. Eu não tinha muita noção, galera, de jogo de corrida, saca? Não tinha e não tenho, essa é a real. Eu não manjo muito de jogo de corrida, simulador e tal, né? Mas, cara, depois que eu joguei Forza Horizon, cara, o sarrafo subiu demais, cara, demais, demais. Eu não sei se outro The Crew, né, possa aí bater de frente com o Forza, cara, porque é brabo. Tudo bem que The Crew não é exclusivo, vai ter pra todo mundo, aí a chance de alcance é maior, mas os caras vão ter que trabalhar um pouquinho aí. Mas vamos lá. O Assassin's Creed Nexus, lembra do Nexus? Também tá programado pra ser lançado nesse ano fiscal. Então só o que a gente tem noção aqui, mais ou menos, pessoal, ó, O Mirage, o Jade, que é o Mobile, beleza? E o Nexus, a gente vai ver de 1º de abril até dia 31 de março do ano que vem, se a Ubisoft não adiar ou cancelar os projetos. Então nós temos, em um ano, se isso que tá dizendo aqui... Porque é rumor, tá, galera? Mas se isso se concretizar, nós teremos, tá? Do dia 1º ao dia 31 de março de 2024, 3 projetos Assassin's Creed pra gente poder desbravar. Tomare que dê bom e tomare que todos deem, né, sucesso. O que me fez fazer esse vídeo, né, é querer acreditar, ou melhor, trazer pra vocês a informação de que pessoas envolvidas no gaming, mesmo sendo um jogo de escopo 300 vezes menor que os últimos títulos, eles acreditam que o negócio ainda vai ser incrível, a ponto de vender pra caramba. E a gente sabe que hoje o público gamer, né, é um jogo de poucas horas, a galera desce se arregaçando. Então pra Assassin's Creed Mirage, que vai ser um jogo pequeno, a galera pagar nele, né, o valor aí. Eu acho que ele vai ser um pouco mais barato que os Triple A's que a gente vê por aí, mas ainda não tem nada confirmado. Quer ver? Pera aí, não tem nada confirmado não. Pera aí. Não, não tá. Não tá, não tá. Assassin's Creed Mirage... Assassin's Creed Mirage não tem preço ainda anunciado, tá? Mas segundo o que a gente tem ouvido falar desde o início, me parece que vai ser um jogo com o valor menor, né? Talvez por esse lance de ser um jogo pequeno e tal. Bom, pode ser que pelo valor menor ele venda muito? Pode ser que por ser um game que a gente tá louco de vontade, sedento por sentir de novo, né, como era a experiência dos primeiros games, venda muito? Pode ser um game que por se tratar, né, dos pilares da franquia venda pra caramba? Eu não sei, tá? Mas o que me faz ainda... Pô, eu... Galera, eu tô cansado de saber que não dá pra confiar. Enquanto a gente não vê, não dá pra falar, sabe? Mas como eu prometi pra vocês que tudo que surgisse de Assassin's eu ia trazer tá aqui na mesa mais alguns burburinhos, tá? A empresa acredita, né, funcionários da empresa acredita que esse Assassin's vai dar muito bom pra empresa nesse ano. Talvez seja por isso que até agora a gente não tenha uma data revelada, não tenha um gameplay, não tenha um nada. Ah, porque tá ruim? Não! O contrário. É porque a empresa tá trabalhando muito em cima do bagulho pra que quando apresentar qualquer novidade, né, realmente estale os olhos de todo mundo e a galera já corra pra pré-venda. Eu tô querendo... Não, eu tô querendo não. Eu quero acreditar que seja isso, tá? Faz sentido, mesmo sendo um jogo de escopo menor, faz sentido eles não terem mostrado nada. Se pegar com as últimas coisas, se a gente poder comparar com as últimas coisas que eles mostraram, foi um fracasso, foi terrível. Cara, revelação de gameplay do Valhalla foi a coisa mais tenebrosa que eu já vi. Eu fiquei morrendo de medo. Lembra da primeira? Eu sempre comento sobre ela aqui, hein? A primeira revelação de gameplay, aqueles bonecos tudo torto, tudo esquisito, tudo... Mano, aquilo deu medo demais. A revelação do gameplay de Prince of Persia Remake. Não preciso falar nada, né? A revelação mais recente de Skull and Bones. O que foi aquilo? Então, assim, tudo que eles estão mostrando no primeiro gameplay tem dado ruim pra caramba. Então, eu espero e tô torcendo pra que eles não tenham mostrado nada de miragem ainda, porque eles querem mostrar algo que realmente... PÁ! Impacte, né? Pessoas lá dentro, que trabalham lá, tão falando que o negócio... Tá bom. Eu espero que seja verdade. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Viva pra detonar isso. Pra detonar isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.